Pois muito bem, assim como os meus predecessores, vou falar de improviso, assim como Dom Betrão, o professor Martim, o padre que me precedeu aqui, e falou-se de apostasia em alguns momentos em distintas palestras. Pois muito bem, Santo Tomás de Aquino, a certa altura da 2ª, questão 12, artigo 1, ele fala sobre a apostasia, e faz a seguinte distinção, existe a apostasia a fide, ou seja, a apostasia da fé, existe a apostasia a religione, ou seja, a apostasia da religião, e existe a apostasia abordene, apostasia da ordem. Vamos lá pela hierarquia, a apostasia da fé é o abandono da fé, e esta é a apostasia em sentido próprio. As outras duas apostasias o são, em sentido analógico, apostasia a religione, é a apostasia de quem larga o voto religioso. E por fim, a apostasia da ordem é de quem abandona, ou seja, o sacerdócio. Pois muito bem, eu, certa feita, durante um almoço de sábado aqui no Rio de Janeiro, quando fazia mais ou menos 42 graus, os demônios tiram férias aqui no verão, eu dizia, isso que é um assunto próprio para uma feijoada, e eu explicava como eram as apostasias segundo Santo Tomás de Aquino, e um senhor que estava diante de mim, abaixou a cabeça, ficou em silêncio, e disse-me, este é o meu caso. E eu me vi, talvez, como um instrumento da providência, o que fiz foi pedir-lhe desculpas, eu não sabia que estava diante de alguém que tinha perdido a fé, e sabia que tinha perdido, porque aqui é preciso fazer a distinção entre ter fé e estar na fé, ou seja, anuir com a inteligência as verdades da Sagrada Escritura, pelo viés do magistério da Igreja, que é a regra próxima da fé. Nós, católicos, não somos filósofos da linguagem, como os protestantes, nós estamos aqui a discutir certa passagem em hebraico, ou em latim, ou em grego, o próprio Melchor Cano, que foi um importantíssimo teólogo tridentino, a parte do concílio de Trento, sobre a Eucaristia, é quase toda ela escrita da mão de Melchor Cano, que tem um tratado, que um dia, se Deus me der forças e recursos, pretendo trazer à luz no Brasil, que é o Delotes Teologites, dos lugares teológicos. Ou seja, são vários, são dez lugares teológicos. Há a Sagrada Escritura, há o magistério, etc. Pois, muito bem, falou-se de apostasia. Hoje, o que nós vivemos, é óbvio, também foi dito aqui, que esta não é a primeira crise, mas ela tem traços peculiares que lhe dão, digamos assim, um caráter mais dramático. A começar pela circunstância de que é propagada, muitas vezes, pelas autoridades eclesiásticas. Então, isto é muito duro para um leigo dizer, para um seglar, mas é a mais pura verdade. Então, assim como não se torna uma alma sã, tentando curar apenas aquilo que nela é potência inferior, ou seja, as potências sensitivas, não se traz a sanidade intelectual apenas tratando das coisas que no homem, na alma humana, são inferiores. Assim também no terreno da política e assim também no que diz respeito à religião católica. Corruptio optimi, pessima est. Então, a corrupção dos ótimos, ou do que é ótimo, é péssima. É péssima. Então, muitas vezes, hoje, somos, como leigos, constrangidos a defender a autoridade de Cristo contra as autoridades eclesiásticas. É um fato. Aqui no Rio de Janeiro, isto sucede em várias ocasiões. E eu estou muito à vontade, não falo em nome do centro Dom Bosco, falo em meu nome, que isto fique claro, para não criar constrangimentos. Eu falo de acordo com o que dita, ou seja, com o ditame da minha consciência, com aquilo que eu vejo. E como leigo, tenho uma liberdade maior do que muitos sacerdotes. Já ouvi de vários deles, aqui no Brasil, a seguinte frase. Continue. Continue. Eu não posso falar isto, porque se o fizer, serei punido pelo bispo, etc. Então, nós, leigos, temos, de alguma maneira, uma flexibilidade que muitos sacerdotes não têm. Mas há uma crise de fé, que é a crise em sentido próprio e profundo. É uma crise de fé. São Paulo nos diz que a fé não é uma coisa apenas subjetiva, é a substância daquilo em que cremos. Então, é algo objetivo. Não basta eu ter fé na minha esposa, na palavra dela, o importante é eu estar na fé. Ou seja, eu dizer sim àquele conteúdo que salva. Aquele conteúdo que salva. Às vezes, eu vejo hoje isto aqui acontecer, o Brasil passa por uma espécie de milagre impressionante, porque nós vemos jovens e mais jovens se converterem a uma igreja que não pede conversões. Não pede conversões. Mota o próprio. Eles vêm para a igreja. A Europa, hoje, parece-me ter perdido quase todos os seus anticorpos políticos e espirituais. Aqui no Brasil, onde estamos num terreno abaixo do civilizacionalmente razoável, vemos... Pois é. Pois é. Aqui, o padre Castellani dizia que para... Não, o Leon Blor, para saber a notícia de hoje, era preciso... Bastava ele ler uma passagem do Apocalipse. Aqui no Rio de Janeiro, basta dar uma voltinha ali em Copacabana. Dois quarteirões em Copacabana, durante a Parada do Orgulho Gay, são analogicamente, digamos assim, apocalípticos, mas são a quinta covanca do inferno de Dante, digamos assim, diante de nós, que está ali na nossa cara. Então, hoje, partindo-se do pressuposto de que a principal das crises é uma crise de fé e que a fé, ela não é uma conquista do nosso intelecto, nós a recebemos ordinariamente no batismo, porém, extraordinariamente, quando Deus quer, está aí São Paulo que não nos deixa mentir, caiu do cavalo, recebeu a fé a caminho de Damasco. Então, há uma crise de fé. Esta crise de fé é nuclear em relação a todas as outras. A crise estética, não queiramos nós, que numa sociedade como a brasileira, que ouve Anitta, Ludmila e o Nego do Borel, que amanhã as pessoas caem de êxtase diante de uma polifonia de Tomás Luiz de Vitória, ou de Palestrina, ou de Canto Gregoriano. Há um processo no mal, assim como há um processo sanatório no bem. Então, temos que ter, antes de tudo, bom senso. É preciso resgatar aquilo que os diabos espanham chamam de sentido comum. Sem o senso comum, sem o bom senso, não se reza uma ave maria direito. E o padre aqui falou da soberba, o farisaísmo que pode atacar e ataca. Ele sempre esteve presente na história da igreja. A primeira crise eclesiástica de que se tem notícia está na Sagrada Escritura. Começou com o tal de Judas Iscariotes. Vem de longe, vem de longe. Porém, temos aqui jovens militantes. Eu ouvi Dom Bertrand, sábado passado estávamos lá no evento, a Nonô está ali atrás, escondida. No evento em São Paulo, Famílias Novas. E eu peguei, Dom Bertrand falou antes de mim. Veio o almoço e eu aproveitei que todos ali estavam a fazer a digestão para piorá-la um pouquinho mais, enfatizando coisas que hoje muitos não têm coragem de dizer. Por exemplo, que é necessário subordinar o poder material ao poder espiritual. É óbvio que isto não se trata de esta subordinação, ela é quanto às formas. É com relação àquelas verdades que salvam. A igreja, se hoje fizesse isto, ela abandonou a polis. Alguém aqui viu o arcebispo ou um bispo auxiliar ir para a rua com o terço na mão contra a parada do orgulho gay? Olha, que maravilha! Deixa eu me dizer... Essa é a minha voz? Deixa eu me dizer uma coisa. Há muitos flamenguistas aqui, não estou vendo? O professor Martins é íntia de boca. E íntiará amanhã por flamengo. Ao contrário de mim. Sou mais aristocrático. Então, sabendo que há uma crise de fé, que ela é nuclear, e a fé, quem a passa a nós, ordinariamente, são os sacerdotes, é o magistério, etc., é o clero. Nós temos que contribuir, de alguma maneira, para a melhora da qualidade da formação dos sacerdotes. Algumas traduções de livros do próprio Centro Dom Bosco vão neste sentido. Quando eu lhes sugeri que traduzissem a teologia moral, lembrei disto agora no último sábado, não é, Álvaro? Eu tinha a clara ideia de que Santo Afonso de Ligório, como doutor da moral católica, se republicado fosse em sua obra magna, ele teria muito a contribuir, não apenas para os leigos, como também para com os sacerdotes. E já estamos aí indo para o terceiro volume. Era óbvio que o meu intuito ao fazer isto, foram dois anos de aula lá na salinha do CDB, e eu que não sou santo, a minha barriga bilocava, né? Eu ficava entre duas salas, não era verdade? A sala lotada, o Omar está aí que não me deixa mentir. E quem diria que dois anos e meio depois, dois deputados tivessem sido eleitos, está aqui a Cris, que não nos deixa mentir com a sua presença, o Márcio Alberto também, não sei se ele está por aí hoje, isto não é pouca coisa, não é pouca coisa. Agora, tenhamos em vista que sem o bom senso, nós corremos o risco de cometer alguns pecados gravíssimos. O professor Martim disse aqui que há uma certa hierarquia entre os pecados. Os capitais são aqueles que são caput, cabeça dos demais. Ora, um dos pecados possíveis é, neste momento atual de perda da fé em larga escala, é o de politizar o apostolado. Devemos ter um cuidado para não pensar que defender a igreja é um ato político no sentido moderno do termo. Defender a igreja é defender dois mil anos de tradição. Não há amanhã sem ontem. E o ontem da igreja é a sua sagrada tradição, com a sua liturgia. É todo o conjunto de ensinamentos que, ao longo de séculos, foi sendo passado. Eu costumava lembrar para os meninos, é outro autor que um dia, hei de trazer à luz, que é Pedro Lombardo. Foi comentado por Santo Tomás, as sentenças de Pedro Lombardo, em quatro livros foram comentadas por Santo Tomás, Pedro Lombardo foi um autor do século XII que compilou séculos de textos magisteriais, e também de doutores e de grandes teólogos, e qualquer um que, naquela altura, aspirasse a ser teólogo ou filósofo, tinha que comentar as sentenças de Pedro Lombardo. Isto ao longo de alguns séculos. Até o momento da queda da Escolástica, século XIV em diante, nós tivemos comentários de homens que, digamos assim, não eram de tão boa cepa quanto Santo Tomás, como, por exemplo, Guilherme de Ocano, o pai do nominalismo. Lutero, para quem não sabe, era confessadamente leitor de Guilherme de Ocano. Então, é preciso restaurar o bom senso, mas também não se faz isso sem o mínimo de inteligência. Então, assim como para curar uma pessoa de males psíquicos, é preciso contemplá-la em todas as potências de sua alma, assim também uma sociedade como a nossa, que tem crise de fé, crise estética, crise de todos os tipos, crise psicológica, os consultórios estão abarrotados, consultórios de psicologia, de psiquiatria, não é a troco de nada. As pessoas hoje tendem ao desespero como a seu fim próximo. Elas têm uma tendência ao desespero. E não só ao desespero em sentido teológico, que é a perda da esperança em Deus, na salvação, e sim também ao desespero no sentido psicológico. É o colocar a esperança onde não se deve colocar. O professor Martins sabe melhor do que eu que Santo Tomás, quando fala da esperança no plano natural, ele elenca alguns tipos de esperança. O que se espera é um bem? E esse bem que se espera é futuro? Ninguém espera o passado? O que se espera é algo relativamente árduo de conseguir? O que está à mão eu não espero? Eu vou lá e faço. Pois muito bem, não se deve colocar a esperança onde ela não resolverá o nosso problema de maneira nenhuma. Então, eu corroboro tudo o que foi dito aqui antes de mim. É preciso, sim, lutar, clamar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso fazê-lo sempre com muita inteligência, com estratégia. Isto é uma guerra. Mas ao falar da guerra, ele também enumera algumas características da guerra justa. É primeiro uma guerra de defesa. Em primeiro lugar, então defendemos a civilização. Nós, como cristãos, e aqui cristãos é óbvio, que eu estou a referir-me a católicos. Os demais, chamados por uma espécie de benevolência hermenêutica, da qual não me julgo capaz, chamados de irmãos separados, eles são cristãos por analogia de atribuição metafórica. Vocês já viram que se eu fosse bispo, o bicho ia pegar. O bicho ia pegar. Mas, infelizmente, temos que ter a noção. Isto, eu me sinto compelido a dizer que se somos católicos, cremos, por fé, que esta doença que vem do alto, é uma virtude teologal, uma força que vem do alto, impressa na nossa alma, cremos que a história tem um sentido, que é chegar ao momento da grande apostasia, que por fim é prévia à manifestação do anticristo. Então, o milenarismo foi condenado, até por Pio XII, por exemplo. Então, temos que ter muito cuidado, porque nós não somos profetas. O que é a profecia? Santo Tomás também, eu publiquei aqui no Brasil, uma parte do De Veritate, chamada De Profecia, em que Santo Tomás nos diz que a profecia é a participação da omnisciência divina, a mente do profeta, que por aquela luz é capaz de ver o que não poderia ver naturalmente. Nós não somos proprietários do amanhã. Deus é o único proprietário do tempo, porque Ele está para além do tempo. Cabe-nos lutar, é claro, mas tenhamos cuidado, todos nós. Isso serve para mim, que já tenho 54 anos muito bem vividos, como para cada um de vós, desde os jovens até as pessoas mais idosas. Temos que ter muito cuidado para não descambarmos num tipo de farisaísmo, que é inannis gloriae, é vanglória. O professor Martim aqui elencou algumas filhas da vanglória. A contenda, ou seja, o sujeito que se jacta de tudo, o jactar-se continuamente. Hoje em dia o Facebook é um mostruário de a quantas anda, o Instagram também, de a quantas anda a vaidade, a vanglória por aí. Os demônios estão à solta. Então, o que me cabe, se me cabe dizer alguma coisa aqui, diante de pessoas tão elevadas, importantes, eu me sinto, eu sei o meu tamaninho diminuto, eu nunca perco isto de vista, mas é verdade, é verdade. Sei o meu tamanho de pulga, mas ser uma pulga coça. Uma pulga coça. Um piolho é o inferno. Eu sou um piolo, posso ser esvagado a qualquer momento. Porém, ter quase passado pela indesejada da gente, que é uma metáfora para a morte, cinco vezes quase morri, isto me dá uma liberdade de ação tremenda. Porque o meu amanhã é precário. Estou aqui, como diria Machado de Assis, na boca de um personagem, estou aqui, estou na cova. Então, isto dá uma liberdade. Então, é a liberdade de dizer o seguinte, é uma maravilha esta associação de católicos. Há um renascimento no Brasil do catolicismo, ainda como não poderia deixar de ser com confusões. Todos nós somos passíveis de erro, de engano, mas o fato é que, hoje, o Brasil parece criar anticorpos que não se veem por aí. Na América do Sul e mesmo na Europa. Nos Estados Unidos, há comunidades tradicionais capazes de difundir a semente de Santo Tomás com muita firmeza e competência. Mas aqui, começamos a ver isto. E dois âmbitos, só para encerrar, não quero enfadá-los, uma sexta-feira, há dois âmbitos que me parecem essenciais no momento, de ação, dentro dessa guerra que é cheia de frentes, que são o campo da psicologia e o campo do direito. São duas áreas em que é necessário inocular Santo Tomás na veia dos professores. Então, eu tomei a peito, para mim, há oito anos atrás, eu trouxe o professor Martim ao Brasil e fiquei pensando como seria importante que os livros dele se traduzissem e que chegassem até nós. E não são livros apenas para psicólogos, porque importa qualquer um de nós saber o que é a alma humana. Conhecermos-nos melhor é algo, aliás, do ponto de vista moral, não deixa de ser até um chamado. Então, assim, é com muita alegria. Esse aqui é o primeiro, foi um livro menor em tamanho, porque o professor Martim tem a mania de escrever libritos de 800 páginas. Esse é o primeiro de uma caminhada. É um breve ensaio de filosofia da história da psicologia. E aqui, não só os psicólogos ou aspirantes a psicólogos, como cada pessoa que travar contato com o trabalho, vai ter notícia de coisas que não se dizem por aí. Como, por exemplo, o colocar Freud em seu devido lugar. Amanhã, prometo muitas gargalhadas mais, porque o meu tema escolhido, não sei se foi pelo Bruno ou pelo Álvaro, é Marx, Nietzsche e Freud. Três cavaleiros do apocalipse. Bom, para quem passa em Copacabana, isso é fácil. Para quem... O Rio de Janeiro, na minha rua, no ano passado, os bandidos explodiram duas agências bancárias. A minha esposa que está ali, coitadinha, o último assassinato que houve lá na terra dela foi em 1290, alguma coisa. E eu disse para ela, opa, tu vives num seriado da Netflix. Homens com bazucas. Então, assim, nós cariocas estamos à vontade para falar sobre a violência, porque nós havemos... Isso não é uma abstração. Nós temos contato com ela, mas ela não começa, de repente, não aflora do nada. As famílias estão desestruturadas. A fé se perdeu. Os pontos que dão unidade à sociedade estão todos dissolvidos uma espécie de farofa diabólica, não é? E intragável. Então, este livrinho é o primeiro. Combinei com o professor Martim. Hoje, durante o almoço, nós já estamos preparando para o ano que vem, a tradução do Corrientes de Psicologia Contemporânea. Vocês vão ver que é uma maravilha, porque, além do conteúdo teórico, há informações de caráter histórico que muitas pessoas desconhecem. Como, por exemplo, o fato de que Freud participou de sociedades secretas. Poucas pessoas sabem. Etc. E, com relação ao direito, eu não posso, não estou ainda autorizado a falar, mas só de passagem, no ano que vem, haverá em São Paulo uma pós-graduação em direito natural. Professores do Brasil e de fora estão sendo convidados. Cada um vai chegar lá nesta universidade também. Não estou autorizado a dizer qual é. Vai passar um final de semana e o resgate da lei natural é para ontem. Direito natural, um bom jus de naturalismo tomista, de raiz tomista, é muito importante resgatar. Então, meus caros, eu vou encerrar com uma palavra, porque eu sou um pessimista por ofício, mas vejo essas pequenas luzes surgirem no nosso horizonte. Amemos a Deus, acima de tudo, pelo viés da Santa Madre Igreja. Amemos o nosso país. O país precisa de bons políticos também, mas é necessário, para haver bons políticos, que eles saibam o que é a política. Então, é preciso formar uma intelectualidade mais sólida, com base metafísica. O que é a política como arte arquitetônica do bem comum? Isso precisa entranhar-se na mente de muitos jovens que virão a ser políticos, etc. E sempre com bom senso, e sempre, já porque se a gente não tiver bom senso no Brasil e um certo sentido de humor, a nossa vaca psicológica vai para o brejo das almas. Então, minha gente, viva Cristo Rei! Viva!